Então, aqui, primeiro começou o grande aquecimento, foi aqui, aqui, essa parte daqui do motor, essa parte que separa essa peça aqui, tô vendo a minha mão aqui, tem uma peça ao redor, tá muito escuro, difícil de ver, mas a peça que tá ao redor aqui, não tinha, então, não tinha nada que separasse o motor, o motor do escapamento, então o escapamento jogava muito calor pra dentro do motor, isso aqueceu demais o motor, começou a danificar algumas peças e a gente teve que fazer alguma coisa, né, então, nós paramos, o rapaz que a gente parou também, detectou super rápido o defeito, ele viu logo que, ah, vocês não têm essa proteção, isso é muito perigoso, então quando a gente comprou, ele comprou sem essa proteção, não tinha, ninguém nem sabia disso, aí, mas aí já tinha danificado as coisas, então, quando chegamos aqui perto de Pelotas, o motor começou a tremer, muito, muito mesmo. Olha aqui, é a oficina, a oficina retífica, né, nós estamos em Pelotas, então, aqui, é a retífica de motor, tá aqui escrito, né, retífica de motor, de tampa, nós estamos em Pelotas, nós estamos em Pelotas, desde que a gente, acho que uns 4 dias, a gente sente que a freia não tá aguentando, assim, tava alguma coisa errada com ela, o papai dela diagnosticou que ela tá com algum problema, porque ela tava queimando muito, então, ele, ele já entrou no ritmo das gambiarra, gambiarra, então, ele foi o que? O papai dela fez isso aqui, olha, pra esfriar mais a freia, ele botou isso aqui, os dois lados, que o vento passa, e esfria o motor, olha só, olha só, gambiarra aqui, gambiarra aqui, será que esse gringo tá virando brasileiro, hein? Tá aprendendo, encontrou essa combi cheia de gambiarra, aí, ah, então, funciona, né? Então, estamos aqui com o Edson, o Edson, ele é o faz tudo, ele também lava, ele é mecânico, eletricista, e limpador também, aqui é a galera que vai cuidar da freia, quando a nossa combi é freia, pode sair no YouTube? Pode. Então, é, um perrengue aqui na bichinha, papai dela toda hora cuidando dela, cada dia ela fica melhor, já entrou no ritmo das gambiarra, tomara que dê um jeito aqui bem legal nela, pra ela aguentar ir pro chuaia. Bom, é gambiarra por tudo que é lado, né? É assim mesmo, gente. Chega no Brasil, ou se identifica, ou volta pra sua terrinha, viu? Porque no Brasil é assim, a gente, os brasileiros ventam e a gente vai ficar, quem chega vai ficar inteligente também, né? Chegou aqui, tem que virar uma pessoa inteligente, a NASA tá perdendo os brasileiros. Gente, criadouro, o Leandro tá aprendendo a criar. Amara que não voe, né? Fala, meu Deus. Tá se movimentando. Ah, nossa. Vamos ver lá, ele tirando o motor e ajeitando, na geral. Então, aqui, vai ter que tirar o motor, né? Porque pode ser alguma coisa ligada ao cilindro, esse aquecimento que tá tendo nela. A reza, gente, aí, pra que dê tudo certo. Então, estamos aqui, aqui na pocina, ele abriu o motor e viu que tava soltando óleo. E, pelo lado esquerdo, o motor, né? Aí, vamos ver o que vai dar pra fazer. Aí, é o Humberto, gente, ele... Eu sou o Humberto, sou as pelotas. Macei um maletífico aqui. A gente trabalhou com carros a gasolina, motor disco. E, outros tipos de motor, da Volkswagen, Ford, Chevrolet. E nós estamos mexendo nessa conta aqui, da nossa amiga, que não foi mesmo, que agarrou as camisas e soltou um anel de sede da tampa. E vai ter que ser colocado numa tampa nova, porque não tem como bem sentar. Certo. Obrigada. Vou tentar essa. Então, aqui é o Edson, ele que tá ajudando aqui a ajeitar o motor. Deu muito aquecimento. Devido ao aquecimento, deu uma agarrada nos anel. Aí, o cilindro vai conseguir aproveitar. A gente bruniu o cilindro, vamos botar os anéis, botar a tampa de cilindro em volta. Vamos conseguir viajar até o Ushuaia com isso? Vamos, vai seguir, né? Atravessar o deserto do Atacama. Atacama. Nossa, quantos dias lindos. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Ele tá tentando recuperar as camisas, né? Tentando recuperar as camisas do motor. Graças a Deus ele teve essa ideia. Bom, a gente chegou aqui, tipo oito, nove horas da manhã. Já são quase seis horas. Estamos aqui esperando terminar com o motor. para colocar na linha o carro novamente. É, parece que tá bom aqui. Não entendo nada, mas... O negócio tá bom, né? Tá indo bem, né? Já tá indo bem. Eu tenho que sair do meio também, né? Já tá quase escurecendo. Mas... Dois dias que a gente não tomou banho, rapaz. Vamos lá tomar banho. Vamos tomar banho lá no posto. Se Deus quiser. Usar um posto aí, que tem aqui, pastor. Mas tem no chuveiro, tem no tudo aí. Mas aí tem no beito lá. Ah, tá cheio de... Cerâmica lá. O Edson tá se garantindo. Vamos ver se o carro funciona assim. Se ele consegue até o sualha. Dá pra subir até o Everest, né? Se quiser. Vamos que vamos aqui, né? Nessa belezura. E agora vai ser a hora de botar... De botar o motor. Está ali. Pronto. São quase oito horas da noite. E finalmente conseguimos. Perigo, já começa aqui. Da outra vez que eu vi eles colocaram, eu quase que morro. Mas eu passo a segunda vez e fico a melhor. Estamos em Pelotas. Na oficina. Na retifica. Retificadeira, né? Não. Retifica. 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 Ajeitando o motor da freia. Ela vai ficar feliz com tudo novinho. Vai trabalhar bonitinho. E esses fios tudinho aí soltos. Esse é o grande momento. Esse é o grande momento. Ai, meu Deus. Esse é o grande momento. Ai, meu Deus. tá bom. Está bom. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?